140 anos é muito mais do que nos é dado a cada um permanecer neste planeta, mas é relativamente pouco para uma instituição. O Tribunal de Justiça de São Paulo continuará sua trajetória, consciente de que a sua missão é responder oportuna e efetivamente aos que procuram pelo justo, mas não declinará de sua responsabilidade de contribuir no repensar as estruturas do Poder Judiciário e do grande equipamento denominado Justiça, hoje imerso no caminho irreversível da informatização. As pessoas que compõem a Justiça constituem o seu patrimônio maior e investir na sua contínua capacitação e crescente qualificação é compromisso que o Tribunal assume publicamente e pelo qual deverá ser cobrado. Em lugar da série de pronunciamentos que têm caracterizado as solenidades do Judiciário, São Paulo nesta noite oferece descontração e melodia. O universo das tormentas loucas ajoelha-se diante da beleza da música. Abramos-nos ao enlevo, na temperatura que cria nos espíritos o sonho e o idealismo. Sem idealismo, fazer justiça é um suplício. Deixemos que a canção haja sobre a sensibilidade de todos nós, pretenciosos artífices da harmonia musical das palavras. A construção do Estado de Direito em um país que teve períodos ditatoriais, como o nosso, exige uma magistratura independente, atualizada, moderna e que esteja em constante evolução. O poder judiciário independente garante às pessoas que as decisões se fundamentem nas leis e na Constituição, não na mudança de poder político, nem nas pressões de uma maioria temporária. A confiança na imparcialidade dos tribunais, no respeito à legalidade e no cumprimento da justiça é a fonte principal da sua força e legitimidade. Norteado por esses princípios, o Tribunal de Justiça do nosso Estado completa 140 anos e o faz envolto em projetos audaciosos e necessários, com a pujança e as perspectivas de progresso que lhe foram características. Para implementá-los, muitas vezes é imprescindível o trabalho conjunto, harmônico, respeitoso com os demais entes públicos e é nesses termos que o Tribunal de Justiça tem pautado sua relação com o Poder Executivo. Exemplo é o plantão judiciário do Cratode, que trata os dependentes químicos, logo aqui ao lado, no Bom Retiro, fruto de um trabalho integrado, cuja concretização só foi possível pelo apoio incondicional do Tribunal. Música 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 Música